Olá pessoal, vamos aqui fazer um exemplo bem simples, tá? Então olha, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui esta peça de seção transversal 55 por 55 centímetros, as minhas fibras estão orientadas no sentido vertical e por isso que aqui você está vendo esse corte aqui que são os anéis, apresentando que aqui eu estou fazendo um corte transversal. Então, madeira de C20, camode, vamos assumir o camode 0,45, estou falando 0,45 porque geralmente é o limite inferior, então vamos começar imaginando um limite inferior para a minha peça. O que eu quero fazer aqui? Primeiro eu quero pegar e calcular qual seria o carregamento que eu posso colocar para compressão se essa peça for curta, peça curta, o que é que eu faço? Quando eu falo que a peça é curta, eu deixo de considerar, eu deixo de verificar todos os processos de instabilidade que podem estar, que são inerentes de uma peça esbelta. Também eu vou pegar e fazer aqui do outro lado, eu vou pegar e calcular tração. Tração é tração, não tem muito o que fazer, mas é tração dessa peça. Então, se ela estivesse comprimida, se ela estivesse tracionada, lembrando que compressão, pensando em uma peça curta. Então, como que a gente começa isso daqui? Quando eu falei para você que a madeira é uma madeira C20, que eu estou dizendo que a tensão, a compressão a zero graus, característica, é de 20 MPa. Olha, 20 MPa, eu já falei para vocês, 20 N por milímetro quadrado. Para falar bem a verdade, eu gosto de transformar isso daqui para trabalhar em quilos. Então, isso daqui, 20 N por milímetro quadrado, é igual a 200 kg por centímetro quadrado. Então, multiplica por 10, você tem quilos por centímetro quadrado. A gente consegue visualizar melhor quilos por centímetro quadrado. Outra coisa que eu preciso relembrar a vocês é o seguinte, uma vez que você tem essa resistência à compressão, e você não tem nenhum ensaio à tração, você pode determinar a resistência à tração característica igual a de compressão dividido por 0,77. Mais uma vez, a resistência à tração é maior do que a compressão, então 0,77. Vamos lá, então, vamos começar aqui com compressão de peça curta. Olha, eu mostrei para vocês que nos slides você tinha visto essa formulação aqui, xd era igual a k mod de xk sobre gama da madeira. Vou até relembrar, aqui está aquela colinha que eu falei para vocês. Então, xd, k mod, xk sobre gama da madeira. Veja bem, isso daqui são valores de tensão. Então, xd é a tensão de cálculo e aqui é a tensão característica. Se eu quero pegar e saber qual é a força que eu posso estar colocando aqui, qual o carregamento que eu estou colocando aqui, basta que eu multiplique isso daqui pela área e isso daqui pela área, portanto. Então, o que acontece? Isso daqui vai ser, agora, o meu carregamento de cálculo, chamado de fd, e esse daqui é a compressão, vezes esse k mod, vezes o meu xk, gama w. Qual que é essa minha área? Essa minha área é de 55 por 55. Veja que se eu estou colocando aqui em centímetro, eu vou precisar colocar aqui também em centímetro. Claro que eu já deixei preparado aqui para você por centímetro, tá? Olha, então, a minha, a força de compressão que eu posso estar colocando ali na peça, né, de projeto, ela é o k mod, 0,45, xk, então é a tensão de cálculo, ou tensão característica 0 grau. Então, isso daqui são 200, veja, a unidade está em kN, centímetro quadrado. O gama w, para compressão, ele é de 1,4. Dá uma olhada de novo lá. Olha lá, está lá, 1,4, né, compressão paralela às fibras. Excelente. Vezes 55 vezes 55 dá 3.025 centímetros quadrados. Olha, isso daqui vai me dar uma força aí, um carregamento de cálculo que eu posso colocar de compressão. de 194.464,28 quilos. Que, claro, não vou falar esses números gigantescos aqui, quando eu for falar sobre isso. Então, ó, 194 toneladas. Lembrando, um fusca é uma tonelada, veja que se você tiver uma peça cursa de 55 por 55, você pode pegar e colocar 194 fuscas em cima. Eu gosto sempre de fazer essas referências ao fusca. Próximo, né, vamos ver aqui, e a tração? Será que vai mudar muito isso? Vamos fazer a mesma coisa, ó, então. Aqui, ó, em vez de FD, ó, desculpa aí, em vez de FD a compressão, ó, só para diferenciar um pouquinho, eu vou pegar e colocar aqui, ó, compressão, compressão e compressão, tá? E aqui eu vou colocar, então, de tração. Então, o FD de tração, o que ele vai ser? Ele vai ser o meu KMOD. Agora, resistência característica, que é o quê? Agora é de tração. Então, eu preciso pegar os meus 200, mas eu vou ter que dividir por 0,77. Então, esse daqui é o meu XK, ou seja, a tensão de tração com carregamento paralelo às fibras, característico, né? Depois, eu tenho ainda o gama W de T, de tração. Então, lembrando aqui, ó, dá uma olhada, ó, tração paralela às fibras, 1,8. Então, vamos dividir isso aqui por 1,8. Vezes a área, que é 55 por 55. Excelente! Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o meu FDT é igual a 0,45. Poxa. 0,45. Não vou escrever tudo isso aqui de novo, não. Então, isso aqui vai estar dando aqui para mim, ó, 196.428,57 quilos. O que é 196 toneladas. Veja que interessante. Eu sempre achei isso aqui muito interessante. Se a peça for de compressão, uma peça curta e a tração dá muito semelhante. Apesar do teu gama ter mudado de 1,8 para 1,4, e você também ter mudado aqui qual que era a tua resistência, a tua tensão admissível, de 200 por 200 dividido por 0,77. Acaba uma coisa equilibrando a outra. Sempre achei isso bem interessante. É isso. Esse aqui é o bem básico de como fazer um dimensionamento. Então, aqui pode colocar 196 fuscas aí, tracionando essa tua peça. Muito obrigado, pessoal. Tchau.